Mais um vídeo da série Me Pergunte, um seguidor nosso lá do Instagram nos perguntou o seguinte Opa, tudo certo meu mano? Seguinte, vi diversos vídeos seus sobre o Redmi Note 7 e curti muito o aparelho, principalmente pela bateria Já tive Android, mas estou usando há dois anos o iPhone 7 e nunca tive problema Você acha que eu vou me decepcionar com ele se trocar de celular? Quero vender meu iPhone 7 porque não aguento mais a bateria e pegar um Redmi Note 7 e um Amin Band 4 Bom, vou responder essa pergunta desse cara aí, dando algumas sugestões Porque possa ser que essa seja a dúvida de outras pessoas também Eu já fiz diversos vídeos aqui sobre o Redmi Note 7, atualmente o smartphone mais vendido aqui no Brasil Quer dizer, pode não ser o mais vendido, mas a procura está absurda Está todo mundo procurando comprar esse aparelho por causa do custo-benefício Mas ele teca em algumas coisas e é importante vocês saberem aqui nesse vídeo, caso vocês ainda não estão por dentro O iPhone 7 eu também já utilizei esse aparelho por cerca de um ano e cinco meses Foi um aparelho que de forma geral eu tive uma ótima experiência de uso com o sistema de forma geral do aparelho Claro que eu tive algumas decepções, nenhum smartphone é perfeito Então eu tive algumas decepções, mas de forma geral ele me agradou Porque você tem uma conclusão geral de um smartphone que você utiliza Ou ele te agradou ou ele não te agradou Você estava doido para vender logo para comprar um outro smartphone Então o iPhone 7 eu tive uma ótima experiência, por quê? Eu sempre falo aqui em todos os vídeos que há alguns quesitos em um smartphone Para eu considerar ele como meu aparelho principal E no caso do iPhone 7, por causa dessas razões que eu consegui utilizar o aparelho por mais de um ano Como meu aparelho principal sem trocar Então o primeiro ponto foi o sistema de forma geral Alguns aplicativos nativos que eu gostava muito, era muito interessante para mim Um aparelho que foi lançado em 2016 e tinha um ótimo processamento Não travava, não ficava lento Eu conseguia deixar diversos aplicativos simultaneamente abertos Poderia transitar entre o aplicativo sem nenhum problema Mas o principal ponto desse aparelho é que ele é o melhor smartphone Para fazer vídeos, fotos, pre-stores É o melhor pessoal, principalmente vídeo Vídeo, captação de áudio, estabilidade de imagem para gravar vídeos rápidos E postar no Instagram é o melhor definitivamente Mas de forma geral, o principal ponto que me agradava no iPhone 7 era essa questão de gravar vídeos Às vezes quando eu ia para algum lugar, eu sou criador de conteúdo Eu preciso às vezes levar um aparelho e às vezes eu nem posso levar minha câmera Então quando eu estava com o iPhone 7 eu ficava tranquilo Porque se houvesse algum momento em que eu precisasse gravar um vídeo Eu sabia que o iPhone 7 iria atender muito bem Com gravação de vídeo, estabilidade de imagem e captação de áudio Ele é muito bom também na captação de áudio Além disso, um outro ponto que eu tenho que considerar o aparelho como meu principal Se ele tiver isso, é alto-falante estéreo Reprodução de alto-falante estéreo Porque a maioria dos smartphones vem com apenas uma saída de som E às vezes nem é uma reprodução de som tão fiel Porque, por exemplo, o Redmi Note 7 é um ótimo aparelho Hoje você consegue comprar ele por cerca de R$1.100 na cor azul Na loja Amazon Brasil, inclusive, que é a loja que eu recomendo O link está na descrição do vídeo É um ótimo aparelho de forma geral Mas se ele não for um aparelho que, por exemplo, você precisa de um aparelho, né? Para essas funções que eu acabei de falar Ele não vai te atender bem Ele até faz essas coisas, né? Grava vídeo, né? Tem estabilidade de imagem digital e não óptica E outro esquisito A captação de áudio, reprodução de áudio Ele não é bom nisso Faz isso, mas não faz como outros aparelhos Até mesmo eu fiz uma comparação recentemente Que o Motorola One Vision Que tem apenas uma saída de som, por exemplo A reprodução de som O Motorola One Vision tem uma reprodução de som De apenas um alto-falante Não tem alto-falante estéreo Mas ainda assim Mano, dá uma surra no Redmi Note 7 Na questão de captação de áudio e reprodução Mesmo ele tendo apenas um alto-falante E ainda não se comparando com o iPhone 7 Mas ainda assim ele consegue ser melhor Que o Redmi Note 7 nesse quesito Eu creio que esse cara aí que fez a pergunta O Redmi Note 7 não vai decepcionar ele Porque possa ser que ele não faça questão Desses recursos que eu acabei de citar Até faça questão Mas não é tão exigente como eu, né? Nessas coisas Então eu creio que ele vai ter uma boa experiência Com o Redmi Note 7 Por causa de alguns pontos O sistema, a liberdade que você tem Para conectar rapidamente no computador Conectar, passar música Transferir música Ou jogar música para o computador Isso é muito rápido Porque no iPhone 7 Mano, dá uma raiva Dá nos nervos Você utilizar um iPhone Num computador Windows É muito chato Muito chato mesmo Eu vendi o meu iPhone 7 Por causa dessas razões Eu também já estava cansado disso E o outro ponto Além dessa alimentação É a questão da bateria Os aparelhos da Apple Os iPhones Não tem Não é referência Em questão de economia de bateria Porque os aparelhos São geralmente bem finos Então a Apple Tem que colocar uma capacidade De bateria bem menor Que a gente está acostumado A utilizar em um aparelho Android Por exemplo Então Quando ele começar a fazer Algumas comparações Na questão de A utilização do sistema Na questão da durabilidade Da bateria Ele vai ver que Ele teve um ótimo ganho Vendendo o iPhone 7 dele E comprando o Redmi Note 7 Por outro lado Em alguns quesitos Como isso que eu falei Reposição de som Ele vai ver que a reprodução No Redmi Note 7 Não é tão fiel Reproduz de boa Pode ser até que você nem perceba Eu percebo Porque eu sou muito crítico Nessas questões Então pode ser que Esse cara aí Ele nem perceba A reprodução de som Que não está tão boa assim Pode ser que ele repare Mas não ligue tanto Na captação de áudio Se ele for para um evento Que precisa fazer um vídeo Com boa captação de áudio Com boa resolução do vídeo Boa definição Ele vai ver que Ele vai ter uma diferença ali De quando ele gravava Esses vídeos no iPhone E quando ele está gravando Agora no Redmi Note 7 Mas ainda assim Nos recursos de câmera De forma geral Ele vai ter um ganho No Redmi Note 7 Porque as funções São mais extensas No iPhone 7 As funções são mais limitadas Até porque A maioria das configurações Quando você precisa fazer Algum ajuste Na câmera dos iPhones Você tem que ir lá Para configurações Mexer lá Num aplicativo de câmera E não A configuração Não fica dentro Do aplicativo nativo de câmera Já no Android É diferente Todas as configurações Ficam dentro Do próprio aplicativo Então no quesito câmera Ele vai perceber Que no Redmi Note 7 Ele tem alguns ganhos Mas também teve algumas perdas E de forma geral Ele vender no iPhone 7 Dele para comprar o Redmi Note 7 Eu acho que ele vai ter um ganho Ele vai entender Que algumas coisas Ele teve perda Mas a maioria Foram só ganhos Então eu acho Que ele não vai se arrepender Ainda assim Se ele se arrepender Tranquilamente Vende teu iPhone Ter o Redmi Note 7 De novo E compra um outro aparelho Porque a aparelho Da Xiaomi Hoje É muito fácil de vender Está igual A aparelho da Apple É muito fácil de vender Então essa é a minha resposta Para o Nicolas Que fez essa pergunta Através do meu direct Pessoal Tem muita gente Me mandando perguntas Mas nem sempre Eu posso responder Eu consigo responder Porque são muitas Então é por isso Que as vezes A gente youtuber Criador de conteúdo Não consegue responder A galera Que é complicado A gente teria que contratar Uma pessoa Só para responder As mensagens Mas enfim É mais uma resposta Que eu estou dando aqui Um vídeo diferenciado Uma explicação Um pouco diferenciada Da maioria dos canais Que hoje A gente só vê Vídeo YouTube Análise Aquela coisa Aqueles comentários Que são geralmente Informações repetidas Então eu estou trazendo Essas informações Respondendo algumas perguntas Da galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar O seu like nesse vídeo Para que mais pessoas Alcançem essas informações Que eu passei aqui Ok? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima